Para nós finalizarmos e realizarmos o Diploma, nós mostrará um tema que tem a ver com o meio ambiente. No dia 6, nós fazemos um... Nosso Underwear é mais para o mundo. Todo tipo de sushi na casa. Nós não temos caso para... Como eu vou curar... O que eu vou curar? 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 E no dia 6, nós visitamos diferentes casas. Nós fazemos uma enquesta chiquita. Então, a base de 100. Nós vamos sobresalir a roupa com o Z de casa. E a maioria, a grande parte, o único de 5% de gente que nós fazemos a enquesta com ele. Está guardando a Z para algo guardar assim com ele. Tudo isso não está tirando de diferentes formas. Se está, não está colocando um baque. Tirando um bar e sushi. Tirando um pós. Ou, não está colocando. Tirando um curar. E a roupa gente não está consciente com o Z para fazer roupa outra coisa. Mas, em geral, diferentes tipos de sushi. Para fazer uma coisa que eles tiram a roupa. E então, essa ideia é começar. Conjuntamente, nós fazemos o leito também. Com a maneira de antelha-energia. Então, nós temos mais conhecimento com o Z da roupa. Que está com o Z da roupa. E a maneira que está usando um biodiesel. Então, essa ideia nós pensamos. De uma maneira que nós contribuímos também. Então, no meio ambiente. Em vez de turco só tirar a roupa e a cidade no meio ambiente. Então, nós podíamos usar essa ideia. Como uma fonte também para trazer o biodiesel. Então, nós temos mais conhecimento com o Z da roupa.